Oi gente, estamos chegando com o primeiro Impacto Interior, ai que gostoso. Aumenta o som, vai, aumenta, 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 aumenta. Pra gente começar sempre com muita alegria nesta quarta-feira preguiçosa, hein gente? Tá parecendo aquela segunda-feira braba que a gente acostuma vir depois do fim de semana, porque feriado prolongado ontem, muita gente aí, muita gente descansou, viajou, e hoje, quarta-feira com cara de segunda, mas com muita animação e entusiasmo, tudo bem? Como vai aí na sua casa? Quer participar também aqui do nosso programa? Então não perde tempo não, já anota o WhatsApp do povo que tá aparecendo pra você na tela, é o 17 981 27 8656, então vem gente, vem comigo, porque aqui a notícia chega primeiro e você sempre fica muito bem informado. Mas antes de começar com as notícias de hoje, vamos rodar um pouquinho pra gente ver como que tá o tempo na nossa região. Temos imagens ao vivo agora de Aracatuba, imagens da nossa torre, aí são imagens de Rio Preto, né? Imagens de Rio Preto também da Avenida Badiba City, a gente percebe ali céu claro, poucas nuvens, mas ainda faz aquele dia mais fresquinho na cidade. Agora a gente consegue acompanhar imagens ao vivo também de Aracatuba, a gente vai colocar agora imagens aí de Aracatuba pro pessoal de casa poder acompanhar também. Aracatuba um pouquinho mais fechado, né? Mais nublado aí, com algumas nuvens, um dia mais carrancudo do que em Rio Preto. Mas é isso gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência e a participação de vocês aí de casa. Então vem comigo aqui no estúdio, porque vamos começar, afinal, a notícia não espera. E temos muitas informações pra você aí de casa. E eu começo falando sobre uma ossada humana que foi encontrada ontem em Aracatuba. Tanto que a polícia vai solicitar um exame de DNA pra identificar, afinal, de quem é essa ossada humana. A descoberta foi feita por um homem que caminhava ali em uma chácara e ele acabou pisando em um crano. Imediatamente, claro, ele chamou a polícia pra poder apurar e investigar esse caso. O Lucas Piccolo, ao vivo, ele tem todos os detalhes e atualiza agora pra gente. Oi Lucas, bom dia! Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Primeiro Impacto Interior. Essa ossada humana foi encontrada, então, nessa chácara que fica na Travessa Santo Amaro, que tem acesso pela estrada vicinal Caranhezeque, aqui na cidade de Aracatuba. E essa estrada vicinal dá acesso ao bairro Engenheiro Taveira. Então, uma via bem conhecida aqui na cidade. Esse homem, ele estava fazendo uma vistoria ali pelo local, próximo a uma cerca, quando ele acabou, então, pisando no crânio, né, dessa ossada humana, acionou a polícia militar, que também acionou a polícia científica. Todas as equipes foram fazer esse trabalho nesse local pra identificar realmente sobre toda essa situação. Depois disso, claro, um funcionário de uma funerária foi até o local também, retirou já esses ossos. E essa ossada humana foi encaminhada, então, para o IML, né, o Instituto Médico Legal, onde deve passar aí por exame de DNA, pra polícia identificar de quem realmente, então, são esses vestígios de ossos aí que foram encontrados por esse homem, né, ontem aqui na cidade de Aracatuba. A suspeita é de que seja de uma mulher que se chama Sara. A Sara teria sumido, Rodolfo, no finalzinho do mês de junho do ano passado, quando ela estava indo para o Arraiá da Solidariedade, a festa junina, aqui realizada pela prefeitura da cidade de Aracatuba, na Praça Rui Barbosa. Ela teria saído, então, de casa, segundo o que o marido dela registrou no boletim de ocorrência. Ela teria desaparecido depois de sair no início da noite. Ela teria pedido aí uma moto por um aplicativo, saiu com o celular também. Ela, segundo o marido, estava com uma blusa, né, listrada de amarela e preta. Mas, depois que ela saiu de casa, ninguém mais conseguiu contato com ela. Ela não retornou pra casa dela. Todas as ligações também davam na caixa postal. E aí, a polícia também identificou, no meio dessa ossada humana, duas botas femininas e também aí um sutiã preto e uma blusa que, aparentemente, é uma blusa que tinha estampa ali de oncinha. O que pode ter relação com a blusa preta e amarela que o marido registrou no boletim de ocorrência. Nós conversamos com o delegado desse caso. Ele disse que esse exame de DNA, que agora vai ser feito, pode levar um tempo aí de seis a oito meses pra realmente eles conseguirem identificar de quem são esses ossos aí envolvidos em toda essa situação. Vale lembrar também que esse local onde a ossada humana foi encontrada é um local muito comum ali que as pessoas costumam despejar restos aí de animais. Inclusive, as equipes que estiveram no local constataram que ali também, além dessa ossada humana, tinha alguns destroços ali, alguns vestígios de animais mortos também. Rodolfo. É um mistério ainda, né, Lucas, todo esse caso, porque a polícia agora trabalhava inicialmente com esse desaparecimento dessa moça, dessa Sara. Agora, tudo muda nessas investigações, porque a principal suspeita é de que realmente o corpo seja dela, pelas características ali da roupa, né? Então, isso vai ser comprovado. Mas a confirmação mesmo, só através desse exame de DNA. Inclusive, o marido desta moça, ele já não mora mais na cidade, ele deve voltar pra cá pra tentar reconhecer o corpo ali, ou reconhecer o corpo, não, reconhecer ali os materiais, a roupa que ela usava. Agora muda, porque se realmente for dessa moça, e aí a polícia vai abrir novamente uma nova investigação pra saber o que aconteceu de fato, se ela foi assassinada, se aconteceu algum mal súbito, ou seja, um mistério agora que a polícia em Aracatuba vai precisar desvendar e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Lucas, obrigado por enquanto aí pelas suas informações. E um morador de rua, gente, foi resgatado hoje pela manhã, sabe de onde? Ele estava dentro do córrego da avenida Filadelfo... Desculpa. Filadelfo Manuel Gouveia Neto, em Rio Preto. As imagens aí vão mostrar, porque a gente conseguiu acesso. Segundo o corpo de bombeiros, ainda não se sabe exatamente se ele foi empurrado ou se ele desceu e caiu no local ali. O fato é que o homem foi encontrado enrolado em uma coberta, já estava consciente, inclusive, mas com vários machucados pelo corpo. Também é suspeita de que ele tenha sofrido uma hipotermia, quando o corpo fica com a temperatura muito baixa. Testemunhas falaram que esse homem aí teria brigado com outro morador em situação de rua durante a noite passada e teria descido no córrego pra dormir. Uma ambulância, um caminhão e também uma viatura dos bombeiros foram mobilizados para ir até o local para resgatar este homem. Uma equipe da Secretaria da Assistência Social acompanhou o resgate e acolheu este rapaz, este homem aí. E um motorista do transporte coletivo de Rio Preto foi vítima de roubo. Segundo o boletim de ocorrência, Dois homens estavam em um ponto de ônibus no residencial palestra e sinalizaram para o motorista parar. Eles entraram armados, com faca e com capuz, e aí anunciaram o assalto. Os dois homens pegaram aparelho celular e também dinheiro do motorista e depois fugiram ali, sentido a zona do meretrício. A polícia ainda não tem pistas desses suspeitos. Está ficando uma rotina essa coisa de assaltar ônibus, passageiros que ficam ali nos pontos de ônibus. Muita gente já mostrou isso aqui no primeiro impacto na semana anterior. Então a gente precisa fazer alguma coisa para trazer mais segurança aí para essas pessoas. E a Polícia Rodoviária divulgou hoje o balanço da Operação 9 de julho. Foram vários acidentes, inclusive com mortes nas estradas da região, durante este feriado prolongado. Por isso eu vou chamar agora aqui o Rafael Rodrigues, que ao vivo traz o balanço para a gente e os detalhes da operação. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Exatamente, a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou o balanço dessa Operação 9 de julho, que começou no dia 5 e terminou justamente no dia 9 de julho. Existe toda essa preocupação das autoridades para garantir segurança aos condutores, principalmente nessas datas de feriado prolongado, onde a gente sabe que aumenta muito o fluxo aí nas rodovias de todo o Estado. Primeiro, o balanço sobre a região de Arassatuba, Rodolfo. Foram 663 infrações registradas aí no modo geral. Mas o que mais chamou a atenção foi o número de condutores autuados aí pelos radares eletrônicos. Temos 373 condutores autuados aí por essa modalidade, né, que foram multados. E também tivemos três mortes registradas aí no trânsito nas rodovias na região de Arassatuba. E também sete condutores flagrados aí cometendo o ato de embriaguez ao volante, né, Rodolfo. Nas regiões do Oeste Paulista, Presidente Prudente, né, Presidente Wenceslau, Dracena, toda aquela região ali, temos uma área maior de cobertura da polícia rodoviária. São cerca aí de 1.530 quilômetros que foram fiscalizados também na Operação 9 de julho, que começou no dia 5 e se estendeu aí até o dia 9. Tivemos registradas, Rodolfo, 1.939 infrações, 1.431 infrações registradas pelo radar. Então, quase que o dobro aí de infrações registradas na região de Arassatuba. 65 pessoas aí foram flagradas, embriagadas ao volante, né, e 4 pessoas foram presas em flagrantes, 4 pessoas presas em flagrante, Rodolfo, desculpa aí o trava-língua, né, por tráfico de drogas. Você disse ontem, né, na edição, reforçou, né, que essa região ali principalmente faz parte aí da rota caipira do tráfico de drogas. A polícia apreendeu aí mais de 3.300 toneladas de drogas aí entorpecentes no geral, né, maconha, cocaína, crack, tudo que estava sendo transportado, né, do interior sentido a capital e 4 pessoas foram presas em flagrante. A região de São José do Rio Preto ainda não divulgou o balanço, mas assim que a polícia também nos enviar as informações, a gente leva para o pessoal de casa. Tá bom, Rafa, obrigado aí pelas suas informações, ótimo trabalho. A gente fala muito sobre essa questão do trânsito, esse foi o balanço da Operação 9 de julho. Só que a polícia rodoviária, ela continua constantemente a Operação Impacto, né, por isso que essas apreensões são feitas de maneira corriqueiras e já se tornaram rotina, né. Então a polícia tem intensificado bastante essas operações e as fiscalizações no trânsito. Mas ainda falando sobre trânsito, uma notícia, eu diria que não muito animadora, viu, gente. Pelo contrário, São Paulo foi eleito, olha só, o estado com as pessoas mais grosseiras no trânsito. E as consequências dessa realidade podem ser perigosas. Veja só. No dia a dia, a Paula procura manter a calma, mas a serenidade vai embora mesmo quando ela precisa encarar o trânsito. Acompanhamos a autônoma em um percurso para ver quais são as principais reações dela diante do volante. Não demora muito e a buzina é acionada várias vezes. Um ambiente desconfortável para a motorista. Estressante, principalmente aqui na cidade. Por conta das setas, né, de respeito à sinalização, pare, a pessoa sinalizar para onde ela quer ir. Não tem como a gente saber se não tem uma seta. A gente vê bastante, né, notícias, jornais, tantos acidentes, mortes, por causa de nada. Às vezes por causa de uma buzina, às vezes pela falta de uma seta, ou às vezes por causa de batida. Mas são poucas coisas, não precisa de muito, para acontecer tragédias. Essa reação é mais comum do que a gente imagina, ainda mais aqui no estado de São Paulo. Uma pesquisa feita em todo o país por um aplicativo de idiomas revelou que os motoristas paulistas são considerados os mais grosseiros, principalmente quando o assunto é o trânsito. Os dados mostram que sete em cada dez pessoas já presenciaram agressões verbais no trânsito. Além disso, quase 50% das pessoas já testemunharam agressões físicas. O estudo mostra ainda que cinco pessoas morrem por hora no trânsito. E o mais preocupante é que são por motivos que poderiam ser relevados. Hoje em dia você não pode falar nada que o outro condutor do seu próprio veículo, muitas vezes ele até para para te agredir, te xingar, né? Qualquer coisa eles vêm em cima e saem do carro, vêm em cima. É um gritando, é um estresse danado o trânsito. Tá difícil. Esta psicóloga explica que o autocontrole e a organização da rotina podem fazer a diferença no comportamento das pessoas em um ambiente naturalmente estressante, como o trânsito. Tem uma obra ou um carro devagar ou um trânsito, isso já vai te irritar, né? Já vai te estressar. Então, se programa, saia com antecedência. Se você está no trânsito, evite as ruas de maior movimento. Frente de escola, sete da manhã, óbvio que você vai encontrar um trânsito maior. Então, se você não está indo por esse caminho, desvie a sua rota, né? Então, tudo aquilo que você pode evitar é importante e você consegue. Aquilo que, às vezes, a gente não evita é buscar não permitir que aquilo mexa com a sua emoção a ponto de você precisar ser agressivo, gritar, xingar, porque aí você vai interferir na sua emoção. E como eu disse, né? Nem sempre a gente sabe como é que o outro motorista está, né? E aí a gente pode acabar tendo um problema ainda maior do que aquele que a gente realmente só queria chegar no destino para o qual a gente estava indo, né? Diante da falta de paciência nas ruas, os mais suscetíveis acabam sendo os pedestres. Por esse motivo, o recado vem deles. Mais respeito, né? Priorizar os pedestres, que muitas vezes não priorizam. E mais respeito. É isso. É exatamente isso, né? Um pouquinho mais de paciência, de calma. Tem hora que dá vontade de mandar para aquele lugar, mas calma, respira. E a gente sabe, né? Que tem muito motorista por aí, apressado, acelerado. O Fernando fez a reportagem, inclusive ele está aqui no estúdio hoje, no lugar do Dodô, porque o Dodô hoje teve um compromisso. Fer, você sentiu realmente que o pessoal em casa fica mais, em casa não, nas ruas ficam mais apressadinhos aí? Como que foi? Fica, Fer? Fica, né? Muita gente, né? Quem nunca, né? Quem nunca ficou, deu vontade daquela apertada mais forte na buzina? Muita gente, mas ó, vamos ter calma, respeito, como disse aí a nossa entrevistada. Vamos fazer o seguinte? Já participou aqui do nosso programa? Manda a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí para você. 17-981-27-8656. Faz o seguinte, eu quero saber a sua opinião dessa reportagem que a gente acabou de exibir. Você já ficou aí impaciente no trânsito? Percebe realmente que os motoristas são um pouco mais nervosos? Manda o seu comentário e, de repente, alguma experiência que você já tenha tido aí, porque a gente quer saber muito a sua opinião aí de casa. Se quiser também mandar alguma reclamação, sugestão, uma foto aí da sua família, fique à vontade, manda, manda, manda aqui no nosso WhatsApp do povo. Intervalinho? A seguir, um ranking divulgado por uma empresa especializada em pesquisas na área da saúde, colocou o hospital de base de Rio Preto como o terceiro mais bem equipado do país. Olha que coisa bacana, detalhes a seguir. De volta com o Primeiro Impacto, intervalinho rapidinho. Já mandou a sua mensagem aqui para a gente, então não perde tempo não, porque tem muita gente mandando e eu quero ler a sua mensagem ao vivo ainda hoje aqui durante o Primeiro Impacto. Vamos ao vivo até meio-dia e 35, então participe com a gente também. E a partir de hoje, olha só que boa notícia, gente, o Ministério da Saúde vai ampliar a oferta de medicamentos do programa Farmácia Popular. Vão ser incluídos agora na lista remédios para tratamento de colesterol e Parkinson, por exemplo. Olha só que legal, bacana, né? O Lucas Piccolo agora ele volta trazendo essa novidade para a gente, Lucas. Pois é, Rodolfo, são diversas as mudanças aí. As inclusões desses remédios no programa Farmácia Popular aí do Ministério da Saúde. Além dos remédios aí para tratamento de colesterol e de Parkinson, tem também remédios para tratamento de glaucoma e também rinite. O Ministério da Saúde aí, a expectativa do Ministério da Saúde é que cerca de 3 milhões de pessoas sofram os impactos positivos da inclusão desses medicamentos. E essas inclusões aí vão gerar cerca de 400 reais de economia por ano para cada pessoa que utiliza, então, e precisa dos tratamentos desses remédios aí que passam a ser inclusos de maneira gratuita no programa Farmácia Popular. Com esses novos medicamentos, então, o Ministério da Saúde também informa que cerca de 95% dos remédios do programa agora funcionam de maneira gratuita. São 41 remédios que são inclusos, desses 41 remédios, 39 remédios já são aí de graça para toda a população, incluindo anticoncepcionais, tem fralda também, tem remédios para outros tipos de tratamentos de doenças, como hipertensão, diabetes, asma e também osteoporose. Os medicamentos que não são gratuitos, vale lembrar também que o Ministério da Saúde arca com 90% do valor total desse medicamento. Então, a pessoa aí que vai precisar de um remédio que não seja de graça vai pagar aí apenas 10% do valor. Então, acaba saindo barato, né, Rodolfo? É um programa muito utilizado aqui no nosso país, que surgiu no ano de 2024. Então, são duas décadas de programa e, segundo o Ministério da Saúde, ao longo desses 20 anos de funcionamento, cerca de 70 milhões de pessoas já foram beneficiadas com o programa e passam a sofrer, a ganhar mais esses benefícios com os remédios sendo oferecidos de maneira gratuita, Rodolfo. É importante ressaltar, né, que esses remédios são subsidiados pelo governo através dos nossos impostos, né? A gente paga ali, então o governo acaba retirando parte desse valor dos impostos para subsidiar esses medicamentos, como o Lucas bem disse aí. Então, se você precisa receber, algumas farmácias são credenciadas. A gente até vê ao fundo no Lucas aí, ó, esse selo aqui tem farmácia popular. Indica que essa farmácia, ela é uma farmácia credenciada como tantas outras. Então, para você saber se consegue retirar, é só você pegar ali a receitinha médica, o seu CPF, um documento de identificação e ir até a farmácia. Agora, as pessoas que são beneficiadas já do programa Bolsa Família, esse sistema já é mais automático, facilita também a retirada. Então, é importante mais esse avanço aí para as pessoas que precisam desses medicamentos. Lucas, obrigado aí pelas suas informações. E ainda falando em saúde, agora a boa notícia também para a região, gente. Porque o hospital de base de Rio Preto foi reconhecido como o terceiro mais bem equipado do país. Fica atrás apenas de um hospital na capital paulista e de um que fica em Porto Alegre. O ranking foi divulgado por uma empresa que é especializada em realizar pesquisas de mercado justamente na área da saúde em todo o mundo e considera mais de 140 dados específicos por hospital. O HB atende mais de 1 milhão e 700 mil habitantes. E só no ano passado, realizou mais de 91 mil atendimentos em 55 diferentes especialidades. Pessoas da região e até de outros estados têm acesso à estrutura que o hospital oferece. A Bianca tem 12 anos. Ela veio com a família do Acre e passou por uma cirurgia porque tinha a coluna em forma de S. Após o procedimento, ganhou 9 centímetros de altura. Ela fez o colete, mas cada vez a situação agravava, né? E aí a Buxim era um fase cirúrgico. Ficou-lhes aguardando também e graças a Deus aconteceu essa profundidade porque realmente foi uma cirurgia de alto valor, assim, um momento sem condições. O procedimento é muito demorado. Ela entrou no centro cirúrgico às 6h30 da manhã e nós só podemos ver ela às 7h30 da noite, às 19h30, mais bem, falando, conversando. Uma recuperação excelente, né? E nós já temos a agradecer a tudo que aconteceu na nossa vida, né? Segundo o médico responsável pela cirurgia da Bianca, esse tipo de procedimento não é realizado com frequência pelo SUS. É uma cirurgia complexa. Existem vários níveis de complexidade dentro da deformidade infantil. E esse caso específico, né? Foi uma curva de alto valor angular, mais de 100 graus. E isso traz, assim, alguns desafios. A gente precisou fazer um tratamento prévio à cirurgia por mais de um mês. Ela ficou aqui no Hospital da Criança, num sistema de tração, para a gente chegar numa situação mais favorável no momento da cirurgia. O hospital de base se destaca não apenas pela tecnologia de ponta, mas também pelo treinamento dos profissionais. Essa combinação de tecnologia e competência do corpo médico colocou o hospital entre os melhores do país, possibilitando a realização de cirurgias de alta complexidade. O HB ficou em terceiro lugar no ranking de uma empresa americana especializada em análises de dados de mercado de saúde da América Latina. Nossos pacientes são altamente complexos, então a tecnologia também tem que acompanhar, junto com tudo isso profissional, então receber esse terceiro lugar esse ano, a gente é como um prêmio para todo mundo aqui do Hospital de Base. A gente tem a ajuda do governo, por exemplo, as nossas ressonâncias, tomografia, e também do empresariado e de toda a sociedade como um todo. Investimentos que trazem resultado. Recentemente, o hospital adquiriu o microscópio mais moderno do mundo. O HB é a única instituição do Noroeste Paulista que possui essa tecnologia. Utilizamos esse microscópio em cirurgias de tumor cerebral, aneurismas, todas as cirurgias onde existe a necessidade de uma visualização ampliada e mexer em estruturas cerebrais delicadas. Então ele trouxe um grande avanço na visualização, por ter um braço robótico, flexibilidade. Tecnologia avançada, que inclui também um neuronavegador conectado à sala inteligente, que permite cirurgias cerebrais com um mínimo de sequelas para os pacientes. Ele é como se fosse um GPS. Então, ele me permite localizar as artérias, os nervos e preservá-los. E além disso, ele me dá a extensão do tumor. Além de possibilitar que o paciente tenha uma menor morbidade cirúrgica, ele vai me permitir dar um melhor prognóstico para a maioria dos pacientes. Porque eu vou conseguir fazer uma ressecção maior, vou conseguir tirar praticamente todo o tumor. É o caso da Camila, que teve parte do corpo paralisado por causa de um tumor no cérebro. No hospital de base, os especialistas conseguiram fazer a retirada do tumor com sucesso. Não é qualquer hospital que tem, né? Essa estrutura. E aqui, tipo assim, a estrutura que tem o hospital de base é demais. Especialistas muito bons. Só tenho a agradecer por ter esses médicos no meu caminho. Que maravilha, né? Reconhecimento mais do que merecido para o hospital de base de Rio Preto, que é referência não só aqui para a nossa região, mas também para o país inteiro, né? O terceiro melhor do país nessa questão de equipamentos. Realmente, muito bacana. E não só a questão da estrutura, mas a administração também é super competente. Por isso, o hospital de base cada vez recebendo mais e mais reconhecimentos. Mas agora eu quero falar com você aí de casa, meu amigo, minha amiga. De repente, tem que fazer aquela manutenção em casa. Tá precisando fazer uma obra, uma reforma, alguma coisa que você vai precisar de material de construção? Presta atenção, porque a Carla Esquizato vai aparecer aqui. E ela tá lá com o Tales já. Dá tudo d'água, porque pensou em reforma. Tudo d'água na fita, né, Carla? Bom dia para vocês aí. Oi, Rodolfo. Um bom dia para você e para você aí de casa. Bom, vocês sabem, né? Qualidade, variedade, preço baixo é com a Tudo d'água em Rio Preto. E aqui eu tô com o Tales, que vai contar pra gente o que ele trouxe hoje, né, Tales? É isso aí, Carla. Obrigado por receber a gente. É isso aí. Hoje a gente trouxe produtos da marca Tigre. Tigre, que é referência no mercado de hidráulica, elétrica. E a Tudo d'água é referência Tigre em São José do Rio Preto. E região é nossa parceira. Trabalhamos com linha completa. É o nosso patrocinador master, tá lá no All Door, lá na frente da loja. E Carla, a gente vai apresentar para vocês que Tigre é sinônimo de qualidade e de preço baixo. A melhor marca do mercado também conta com os melhores valores. Então nós trouxemos hoje alguns produtos, como por exemplo, que você pode complementar a sua casa. Como por exemplo, uma grelha. A grelha é aquela que você coloca no seu banheiro, na lavanderia, na caixa sifonada. Temos na opção branca e cromada convencional. E temos também na opção abre e fecha. Aquela que não entra o inseto, não vem o bichinho. Muito barato. Muita gente gosta desse, né? Para evitar que os insetos entrem ali. Na opção branca e PVC, muito barato. Esse aqui é um produto específico, Carla. Esse aqui é a caixa de passagem elétrica para piso. Esse produto é para grandes obras, porém também pode ser utilizado em uma casa. Hoje em dia você não quer fazer aquela tubulação de cabo aérea, fio pendurado, feio, padrão meio antigo. Então olha que você vai em casas mais novas, padrão, Estados Unidos, não tem aquela um monte de fio. A caixa de passagem elétrica é para a rede da rua entrar na sua residência através do poste. E você faz a ligação dela por baixo. Algumas obras grandes, como barracão, utilizam essa caixa. Vedação 100% borracha, cabos embutidos. Você não fica vendo aquele emaranhado de fio feio. E para finalizar, trouxemos também os engates. Os engates são os engates plásticos. Engates que são utilizados para você ligar a torneira na sua casa. A caixa acoplada. Aquele que fica embaixo da pia, do lado da caixa, que você não vê. O engate, ele serve o plástico tanto para água fria quanto para água quente. Porém, porém, nós recomendamos colocar o trançado na água quente. Tem uma durabilidade muito maior. E para você que mora em prédio, apartamento, que a pressão da água é mais forte, também colocar o engate trançado. O engate trançado este, que é o mais barato do mercado, tecnologia Fabrimar, fabricado pela Fabrimar. Para você ver a noção de preço, R$ 29,50, 40 centímetros, R$ 32,50 o de 50 centímetros e R$ 33,90 o de 60 centímetros. Ou seja, são produtos de altíssima qualidade, com preço muito baixo, da marca Tigre. Coloque uma Tigre na sua casa e a entrega é sempre grátis. Muito barato, preço, produtos de qualidade. Obrigada, Thales. Obrigado a você. Até a próxima. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Rodolfo, é com você. Tá aí, valeu Carla. Valeu, Thales, pelas informações. Qualidade e preço baixo, não tem discussão. É na Tudo d'Água e fim de papo. Valeu, pessoal. Vamos ver agora a participação do pessoal de casa, porque eu gosto do comentário, das mensagens. Vamos ver aqui, tem mensagem agora? Tem sim. Sofia Arassatuba. Oi, Rodolfo. Eu assisto você todos os dias. Valeu, Sofia. Obrigado pela sua mensagem e participação aqui na telinha do Primeiro Impacto. Agora, Maria de Rio Preto. Bom dia, Rodolfo. Olha, Rodolfo aqui em Rio Preto é complicado para dirigir. Falando sobre a reportagem que a gente exibiu há pouco. As pessoas não respeitam, elas ficam no celular e não prestam atenção. E às vezes dão seta para a direita e viram para a esquerda. É muito complicado mesmo. Um abraço para você. Sou sua fã. Obrigado, Maria. Uma realidade que a Maria anunciou. Tem alguns motoristas aí que fazem aquela barbeiragem que só por misericórdia, viu? Valeu, Maria, pela sua participação. Milton agora de Arassatuba. Rodolfo, ficar estressado no trânsito muitas vezes é por causa da Secretaria de Mobilidade Urbana que traz mudanças no trânsito prejudicando o fluxo de veículos. Mudanças no trânsito deveriam ter aval do perito da Polícia Criminalística e também da Polícia Científica. Está aí a opinião do Milton de Arassatuba também participando com a gente, opinando sobre aquela questão dos motoristas estressados no trânsito. Agora a Daniele de Arassatuba. Bom dia, Daniele e Brian com os arteiros Chiara e Floquinho. Olha que bonitinhos. Um abraço para o Papai Lucas. Valeu, pessoal. Beijão para vocês. Muito obrigado pela participação. Beijo, vai. Beijo. Sintam-se todos beijados com carinho aqui do Primeiro Impacto. Tem mais? Tem. Luciano de Pindorama. Bom dia e um ótimo programa para o Rodolfo. Manda um abraço para a Sara e para o Josival. Um abraço então para a Sara e para o Josival. Intervalinho, rapidinho. Vamos? A gente já volta. Em instantes nós vamos dar dicas de como economizar na conta de energia elétrica. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, acionou a bandeira amarela. Ai, 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 ai. Já já os detalhes. Eu volto já. De volta com o Primeiro Impacto desta quarta-feira, dia 10 de julho, para falar agora sobre oportunidade, porque o Instituto Proa está com inscrições abertas para capacitação para o mercado de trabalho em todo o interior aqui do nosso estado. Por isso vou conversar agora com a Melissa Alcântara. Ô Mel, bom dia. Esse curso aí, ele é voltado para jovens, né? Explica para a gente. Bom dia. Isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. São 15 mil vagas em todo o estado de São Paulo para jovens de 17 a 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio na escola pública. O curso é online e gratuito e tem duração aí de três meses. A formação, Rodolfo, é dividida em quatro módulos e prepara esses alunos para definirem as metas profissionais e ainda para se saírem bem durante as entrevistas de emprego. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho e são realizadas por meio do site. O endereço é proa.org.br e as aulas começam já a partir do dia 2 de setembro. A plataforma oferece sete horas e meia de aulas por semana, cerca aí de uma hora e meia por dia e o aluno pode estudar e fazer ali as atividades propostas nos horários que achar mais convenientes. Tem também os encontros semanais mediados por tutores com uma hora e meia de duração, sempre às quartas-feiras e também com várias opções de horários para facilitar a vida dos estudantes. Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. E olha só, uma informação é para chamar ainda mais a atenção dos estudantes que estão assistindo a gente para deixá-los ainda mais animados. Cerca de 85% dos jovens, quando se formam, já conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Ficou interessado? Então, vou repetir aqui o endereço para fazer a inscrição. Não deixa para a última hora, já garanta a sua vaga. proa.org.br. Rodolfo. Que dado interessante, né, Mel? Porque as empresas acabam buscando mesmo por candidatos, por jovens aí que estão interessados em se qualificar, em aprender, já fazem ali esses cursos e já com essa oportunidade bacana no mercado de trabalho, porque muitas empresas precisam de mão de obra. Então, se você se qualifica, você acaba saindo na frente aí na hora de concorrer a uma oportunidade. Muito legal, Mel. Obrigado aí pelas suas informações. E o preço da energia elétrica no Brasil sofreu um aumento significativo. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acionou a bandeira tarifária amarela agora neste mês de julho. Com a mudança, muita gente já está buscando formas ou tentativas para economizar. Por isso, para te ajudar, nós fomos atrás de especialistas com dicas práticas e fáceis que podem ser implantadas aí no seu dia a dia, na sua casa, e que vão te ajudar a economizar no valor final da conta. A energia elétrica está mais cara no Brasil. Desde abril de 2022, o país operava com bandeira verde, mas agora, com a previsão de chuvas abaixo da média e o tempo seco, a tarifa mudou. Além disso, com o uso maior das termoelétricas, que tem custo mais alto, também fez com que a conta de luz ficasse mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou um acréscimo de R$ 1,88 por 100 kWh consumidos. O reajuste é o primeiro em 26 meses e a notícia deixou muita gente preocupada com a conta de energia. É complicado. Não pode deixar carregador, luz acesa, ventilador, tem hora. Ar não liga. Tem que economizar, né? Porque, olha, o precinho vem. Para ajudar na missão de economizar, ouvimos um especialista, que explica como é possível gastar menos com simples mudanças no dia a dia. Sempre procurar fazer aquisição de equipamentos que têm o selo A lá no Procel, né? Que esses equipamentos, eles são, de certa forma, mais eficientes no consumo da energia. Hoje, a gente vem substituindo lâmpadas florescentes, lâmpadas incandescentes, todas por lâmpadas de LED, que são extremamente mais eficientes e têm uma durabilidade até maior, às vezes. Trocar aí o fato de acender uma luz por, às vezes, abrir uma janela, né? Então, durante o dia aí, às vezes, a gente fazia o máximo de uso das fontes de iluminação natural. Então, procurar na casa manter cortinas abertas, a própria janela aberta, né? Para facilitar a entrada de luz natural e, às vezes, até a parte de ventilação, né? Além das residências, nas empresas também é possível economizar, como explica este outro eletricista. Hoje está muito em alta a instalação, né? De fotovoltaico, para diminuir bem mais a tua conta de energia, colocar telhas translúcidas, vai clarear o ambiente, vai evitar o consumo com luz acesa. Então, para não ter surpresas negativas com a fatura da energia elétrica, tenha geladeira longe do fogão, evite colocar alimentos quentes no refrigerador, além de aproveitar a luz natural. Outra situação também é com relação ao uso consciente do chuveiro, né? Então, durante o banho, fazer o uso de uma forma mais consciente, abrir o chuveiro para se molhar, no caso, e depois de se ensaboar com o chuveiro desligado, voltar a ligá-lo para poder se enxaguar. Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes que podem fazer grande diferença no final do mês, né? É, e toda economia é sempre muito bem-vinda, né? E a gente, com gastos, parece que perde um pouco da paz, o sossego. Eu fico estressado quando começam a vir aqueles boletos. Vou começar a fazer, igual um amigo meu deu a dica. Eu vou jogar tudo para cima, aí eu vou pegar um, o que for sorteado eu pago, porque a gente já está chegando no ponto de contas, aumentos, energia. A gente que viu o pedágio vai ficar mais caro. Há gasolina, o gás de cozinha, há de aumento, tantos aumentos para a gente poder encarar, né? E falando ainda em gastos, gente, como é que fica a sua sanidade mental Quando os boletos começam a chegar, eu realmente fico bastante preocupado. Imagino que a maioria das pessoas também. É porque muitos brasileiros, quando as contas chegam aí, ficam bastante preocupados. É o que mostra, inclusive, uma pesquisa feita por uma empresa especializada em finanças. Segundo os especialistas, se preocupar demais pode, inclusive, afetar a nossa saúde mental. Faça chuva ou faça sol, eles não param de chegar. E é difícil encontrar alguém que não se preocupe com os boletos no fim do mês. A gente fica pensando nas contas, assim, como que vai ser, né? Para não poder deixar de pagar. A preocupação com as contas é, acho que, de repente, a coisa que mais preocupa nós, os brasileiros, com a situação da nossa economia, né? A gente gasta muito, né? Aí chega o fim do mês, vira aquela bola de neve, e acaba que a gente não dá conta de pagar todas, mas a gente tenta, claro. Muita responsabilidade, então dá uma dozinha de cabeça. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em saúde financeira mostra que 63% dos trabalhadores brasileiros passam por dificuldades relacionadas a finanças. Essa condição, além de afetar as contas, também pode causar uma queda de produtividade no trabalho. O excesso de preocupação afeta o cérebro, diminuindo a concentração e o foco. Isso faz com que atividades cotidianas sejam afetadas. Normalmente, a pessoa que ela está preocupada com problemas financeiros, ela está liberando químicas negativas, como cortisol, que é o remônio do estresse, e muita adrenalina também, e ela não consegue focar com tanta clareza nas suas atividades. E, às vezes, quando ela está com um problema financeiro, ela não consegue assumir certos riscos, porque, naturalmente, o ser humano tem mais medo de perder do que de ganhar. E aí, as pessoas que liberam esse tipo de clínica de maneira recorrente, por causa do estresse financeiro, acabam ficando doentes com mais frequência. E isso acaba também diminuindo a frequência que essa pessoa está disposta para o trabalho, na sua capacidade máxima. A pesquisa ainda revela que a saúde financeira é a mais afetada entre os brasileiros, na frente da mental e física. Segundo especialistas, o problema acontece pela falta de planejamento durante o mês. Criar planilhas ajuda a ter um controle maior das finanças. As empresas também podem ajudar oferecendo apoio e orientações sobre finanças aos funcionários. A vida financeira tem muito mais relação com comportamento e emoções do que matemática. A gente adora colocar a culpa na escola, que não ensinou sobre finanças, mas eu que sou mestre em finanças, eu consigo provar para as pessoas que elas aprenderam os fundamentos básicos de investimentos na escola. A grande questão é como é que você vai aplicar aqueles conceitos na prática. E é por isso que a gente precisa de um direcionamento, de um especialista na área para ajudar com isso. Organização financeira é a solução para a gente poder ter um pouco mais de alívio nas contas. Agora calma aí, porque eu sei que a gente falou de despesas, de aumento. Agora eu tenho um recado para você economizar de verdade, porque hoje ainda é dia 10 de julho, então ainda tem tempo, bastante tempo, para você aproveitar, gente, as condições imperdíveis que os supermercados Rondon prepararam para você. É que neste mês de julho, os supermercados Rondon estão com condições incríveis. Afinal, é o mês do preço baixo Rondon. Bom, presta atenção nesse dado aqui, são mil, mil ofertas todos os dias para você aproveitar e economizar. Você viu direitinho, são mil ofertas, gente, todos os dias durante este mês de julho. E você vai poder sair com o carrinho cheio e pagando pouco. Acompanhe agora algumas ofertas que os supermercados Rondon prepararam para hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz Belbiju, R$ 27,98. Ponta de peito sem osso, R$ 22,98. Costela Bovina do Traseiro, R$ 14,98. Fraldinha Bovina Especial, R$ 24,98. Salsicha Estrela, R$ 6,48. Margarina Bicel, R$ 500,00. Margarina Bicel, R$ 5,99. Pão Francês, R$ 6,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Não tem discussão, são quatro lojas em Arassatuba. Então você que está aí assistindo ao Primeiro Impacto, mora na cidade ou na região, aproveite então, porque no mês do preço baixo a economia é garantida. Então se eu fosse você, não perdia tempo e passava hoje mesmo em uma das lojas dos supermercados Rondon para garantir as suas compras com qualidade e preço baixo. Então vai gente, vai para o Rondon você também. Vamos continuar aqui, porque agora tem mais participação do pessoal de casa aqui na tela do Primeiro Impacto desta quarta-feira. Você já participou? O número está aparecendo aqui. Se você quiser também, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você já vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp. Então vamos de mensagem, porque eu gosto de ver a participação do pessoal. Pietra Altair, boa tarde. Quartou e não tem nada melhor do que assistir o Primeiro Impacto e comer aquela comida maravilhosa da Mames. Deliciosa, hein Pietra? Obrigado aí por fazer inveja aqui para todos nós aqui do SBT. Bom almoço, obrigado por estar almoçando na nossa companhia. Valeu, obrigado pela sua participação. Tem mais mensagens? Tem sim. Gustavo Arassatuba, estou assistindo o Primeiro Impacto. Valeu, Gustavo. Obrigado pela sua... Olha que meninão simpático, carinhoso. Valeu, valeu. Tem mais mensagens do Silvio, sempre ligadinho aqui também na tela do Primeiro Impacto. Bom dia, Rodolfo. Estou ligado no Primeiro Impacto. Tamo junto. Parabéns pela audiência. A gente que agradece a audiência e o carinho de vocês aí de casa. Tem mais participação? Luciane Arassatuba, bom dia, Rodolfo. Essas são a minha filha e a minha netinha Letícia e Emanuele. Mando um abraço para elas. Um abraço então para Letícia, que inclusive é o nome da minha irmã e também para Emanuele. Valeu, muito carinho para vocês aí. Gente, tem mais mensagens? Raquel Silva, Arassatuba. Oi, bom dia. Primeiro Impacto aqui ao Sérgio e à Raquel. Todo dia nós estamos ligados em vocês. Bom trabalho e que Deus abençoe a todos. Tem mais mensagens, mas já já a gente volta também mostrando todas elas. E vocês podem participar sempre que quiserem aqui com a gente no Primeiro Impacto. Mais um intervalo. E logo a seguir, começa hoje em Arassatuba, mais um campeonato nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo, quarto de milha, é a BQM. O evento movimenta mais de 50 milhões de reais na economia da cidade. E em Rio Preto começa hoje também o Rodeio Country Bulls. O evento vai até domingo com diversas atrações. Já já você vai saber de tudo. Eu volto já. De volta, gente, aqui com as notícias do Primeiro Impacto desta quarta-feira. E começou hoje em Arassatuba. Mais um campeonato nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo, quarto de milha, é a BQM. O evento que reúne criadores da raça e competidores do Brasil inteiro. Movimenta mais de 50 milhões na economia da cidade. E quem está por lá no recinto acompanhando todos os preparativos é o Rafael Rodrigues. E ele traz agora os detalhes para a gente. Já tem muita gente por aí, Rafa? Já tem muita gente por aqui, Rodolfo. Estou aqui no Recinto Clibas de Almeida Prado, né? Já participando dessa abertura oficial do Campeonato Nacional aqui da ABQM. Rodolfo, nós já conversamos com pessoas de Cuiabá, do Paraná, de Santa Catarina. Então, dá uma ideia da importância nacional que esse evento aqui de Arassatuba reúne. Reúne pessoas, como você disse, de todo o Brasil. Só na infraestrutura aqui do evento, para preparar e receber todas essas pessoas, a ABQM calcula um investimento aí de 7 milhões de reais. Nós temos mais de 70 empresas instaladas aqui no recinto, né? Temos praça de alimentação, temos empresas de suplementação animal, empresas veterinárias, temos empresas também ligadas à moda country, né? Para as pessoas se vestirem bem, né? Mas como nós estávamos conversando aqui anteriormente, o principal protagonista do evento é o cavalo. E eu estou aqui com o Jamil Buchala Filho, que é o vice-presidente da ABQM, e vai falar pra gente sobre esse investimento de 7 milhões de reais que a ABQM faz aqui na infraestrutura do recinto, tudo para garantir a melhor recepção dessas pessoas e também dos animais, né? Jamil, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde amigos do SBT. Realmente, a Arassatuba foi escolhida pela ABQM, pela infraestrutura e pela condição que o parque tem de cada vez mais a gente crescer, né? O cavalo quarto de milha cresce 8% ao ano. A movimentação do cavalo é em torno de 50, desculpa, de 30 bilhões de reais a movimentação financeira do cavalo. A gente deixa, para a Arassatuba, para você ter uma ideia, na hora que você falou de todo esse aparato, né? A gente deixa aqui 55 milhões nos três eventos que a gente faz para a cidade. Hoje, isso aqui representa para o turismo de negócio o principal, né? Para a Arassatuba. E o que você falou, o cavalo é o protagonista, né? Com tantas pessoas de fora, são todos os estados participando, rede hoteleiras, restaurantes, cresce demais. Se você tem uma ideia, eu conversei com um dono de supermercado, ele vende 45% a mais quando tem os eventos. Então, a importância desse evento para a Arassatuba. É, perfeitamente. Isso que ele falou, só para a gente exemplificar, né? Começou hoje, mas vai até o dia 21, Rodolfo. E temos provas e eventos todos os dias. Então, as pessoas ficam instaladas aqui na área de camping e é por isso que movimenta toda essa economia direta e indireta, né, Jamil? Exatamente, né? Você vê, só para você ter ideia de números, né? Para a gente falar, são 700 e poucos trailers que vêm e que ficam instalados aqui em Arassatuba. Então, você vê isso. Vem com as caminhonetes, vem com os caminhões, consome isso, consome aquilo. Então, é importantíssimo para a economia. E vamos dizer, quando você falou que o cavalo é o protagonista, é porque realmente é bem cuidado, você viu, né? Os cavalos aqui são muito mais bem cuidados que as pessoas, né? Então, a gente se preocupa demais com o problema do bem-estar do animal e a BQM é a única que tem o ISO de associação para cuidar do bem-estar animal. Muito obrigado, então, Jamil, e parabéns pelo evento, né? Rodolfo, quem quiser participar, vir até aqui para acompanhar as provas ou também prestigiar esse evento, as empresas que estão instaladas aqui, precisa fazer um cadastro, né, no QR Code que está aparecendo aqui na tela por questões de segurança, é gratuita a entrada, é só você fazer o cadastro e vir aqui acompanhar. Lembrando, começou hoje e vai até o dia 21. Muito legal, então, qualquer pessoa que está assistindo aí o recado do Rafael Rodrigues, se quiser participar, quer lá conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade, faz o seu cadastro, entra de graça lá no recinto Clibas de Almeida Prado para você também participar um pouquinho e conhecer de perto essa modalidade que é tão bacana de ver, né? A gente viu aí o entrevistado Jamil falando sobre esse preparo, esse cuidado com os animais. A gente já teve a oportunidade de estar em uma das provas da BQM, realmente vale muito a pena. Quem não conheceu, aproveite aí e vá conhecer também. Rafa, obrigado, viu, querido, pelas suas informações. E tem mais festa na região, porque começa hoje mais uma edição do Rio Preto Country Bulls. É a Melissa Alcântara, também está no recinto de exposições e traz os detalhes para a gente dessa grande festa que vai acontecer em Rio Preto, Mel. Conta tudo e não me esconda nada. Olha só, Rodolfo, pessoal, correndo aqui para dar conta dos últimos ajustes, dos últimos detalhes. Eu vou dar um passeio aqui para vocês verem parte dessa mega estrutura. Olha só o palco que lindo, um dos maiores do país. E todo mundo aqui trabalhando bastante. Olha só a montagem da arquibancada. Estão colocando areia ali por conta das montarias. Uma linda festa e os portões abrem a partir das sete e meia da noite. Hoje, parte da renda revertida para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. É a famosa quarta solidária. E vão ter vários shows musicais, além da tradicional montaria em touros, como eu já adiantei. Os ingressos podem ser comprados no shopping Cidade Norte, também no Rio Preto Shopping e ainda pelo site aqui do Rio Preto Country Bulls. O endereço é countrybulls.com.br. Nesta quarta-feira, são três atrações musicais subindo ao palco. Mato Grosso e Matias, Pedro, Paulo e Alex e Guilherme e Benuto. Amanhã é a vez de Bruno e Marrone e Lauana Prado. Na sexta, Ana Castela e Murilo Uff. Sábado, a animação fica por conta de Luan Santana e Vitor e Léo. E encerrando a festa no domingo, Zé Neto e Cristiano e Bruno, César e Rodrigo. A festa movimenta toda a região, não só aí, trazendo muita alegria, muita diversão, mas também um giro financeiro, não é mesmo? A gente mostrou aqui no início desse ao vivo, o pessoal trabalhando. Então, gera emprego, gera renda. Fica aqui o convite para quem está assistindo a gente. Uma ótima dica de passeio para toda a família de hoje até domingo. Hoje é quarta-feira solidária, Rio Preto Country Bus. Uma festa realmente que já é tradição aqui na região. O pessoal vem, participa, aplaude os rodeios, não é? Vê toda aquela emoção de uma montaria e depois curte um show musical com as principais atrações do país. Vou repetir só o endereço do site, countrybus.com.br. Rodolfo. É uma festa grandíssima, né? Grandiosa. Paulo Emílio aí, presidente da festa, realmente fazendo um trabalho muito efetivo. Toda a organização também do evento está de parabéns. Então, já vai se preparando aí para poder participar deste mega evento em Rio Preto. O palco é muito grande, realmente. Fiquei bastante impressionado. Mel, obrigado aí pelas suas informações. Olha lá, já foi, mas não tem problema não. Voltou, volta cá, Mel. Mostra de novo. Olha o tamanho desse palco, uma mega estrutura realmente. Som, luzes, uma baita estrutura para o pessoal poder aproveitar este evento do Rio Preto Country Blues que começa hoje na cidade. Valeu! Eu quero falar com você agora porque é um assunto sério. A gente sabe que algumas pessoas perderam dentes na boca. E olha só esse dado aqui, 11% da população do país inteiro não tem nenhum dente na boca. E a gente sabe que a autoestima fica lá embaixo, você não sorri direito, não consegue comer direito, mastigar, fica sempre com aquele receio. Às vezes a dentadura, ela solta e a gente sabe que é muito difícil, principalmente para quem tem este problema. Agora, sabe de uma coisa muito interessante? Eu tenho essa dica para você, porque em Arasatuba, a Real Odontologia é uma clínica 100% especializada em implantes dentários. Então, se você tem esse problema, quer resolver isso de uma vez por todas, aproveite. Inclusive, agora eu tenho uma dúvida, que é uma questão minha. Será que é possível fazer implante dentário com a pessoa ali, tranquila, dormindo, igual a gente faz em cirurgias? Será que é possível? O Dr. Murilo, da Real Odontologia, tem a resposta para a gente. Eu vou fazer essa pergunta para a Dona Maria, que fez o tratamento com os implantes dentários, com a sedação médica, onde o paciente dorme enquanto é feito o tratamento. Dona Maria, fala um pouquinho para o pessoal, como que foi a sua cirurgia, o seu procedimento com os implantes? Olha, meu procedimento foi ótimo, foi maravilhoso. Eu estou feliz. Quando acordei, eu já estava com o implante colocado. A senhora não viu nada? Não vi nada, não senti dor e estou feliz. A senhora sabia que muita gente tem medo, Dona Maria. E essa solução hoje de fazer o tratamento com os implantes dentários, com a sedação, com os médicos, anestesistas, o paciente dorme, a hora que acorda, está como? Intacto, sem trauma, sem problema nenhum. Então, hoje, eu posso profetizar que eu estou bem feliz. E se você, assim como a Dona Maria, quer ter um novo sorriso, quer voltar a mastigar, comer, dormindo sem passar por nenhum sofrimento, por nenhuma dor, Real Odontologia de Arasatuba é o endereço do seu sorriso. Olha como que a Dona Maria ficou lindona, sorrindo ali, de orelha a orelha, com o implante dentário feito lá na Real Odontologia em Arasatuba. Super fácil de chegar na clínica. Fica na rua Silva Jardim, número 683, ali no centro, próximo à prefeitura, à rodoviária. É super fácil de achar. Quer saber mais também? Anota o telefone, o WhatsApp do pessoal da Real Odontologia. É o 18997891554. Real Odontologia Clínica 100% especializada em implantes dentários. A única, gente, de Arasatuba e toda a região. Vamos agora dar continuação aqui com o nosso primeiro impacto, porque tem mais participação do pessoal de casa. E você também pode participar, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver então a participação do Robson de Olímpia. Como sempre, Robson e Lourenço ligadinhos no primeiro impacto. Valeu, gente. Obrigado. Mensagens agora da Cleusa de Jales. Minha filha fez aniversário no dia 7. Poderia dar um oi para ela? Ela se chama Clausi, claro. Oi, Clausi. Feliz aniversário atrasado, mas valendo. Muitas felicidades aí para você e toda a sua família. Agora, quem participa com a gente é a Glaucia de Birigui. Manda parabéns para minha filha, Júlia. Hoje ela faz aniversário de 13 aninhos. Parabéns, Almecão. Isso, parabéns então para você. Muitas felicidades, viu, Júlia? Deus abençoe sempre. Tem participação agora da Maria de Rio Preto. Sou muito fã do SBT e estou assistindo vocês. Manda até um vídeo ali. Está aí, pessoal participando, sempre mandando mensagens com muito carinho aqui na tela do Primeiro Impacto Interior. Agora a mensagem Marina de Planalto. Estou assistindo o SBT. Sou uma grande ouvinte do Rodolfo. Estou vendo ele falando sobre o trânsito e a falta de respeito. Pois é, aquela reportagem que nós exibimos aqui no início do Primeiro Impacto. Gente, obrigado pela participação. Continue participando que a gente vai mostrar a sua mensagem aqui também. Intervalo e a seguir, hoje é o dia da pizza e com a popularização do alimento, surge a necessidade de inovação dos restaurantes para atrair cada vez mais os clientes. Cada delícia que você vai ver já já. Opa! Já estamos de volta aqui com o Primeiro Impacto desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência todos os dias aí da sua casa, tá bom? E agora, pós-feriado, eu sei que muita gente aí já está começando a voltar na rotina. Por isso, o Proença já preparou as melhores ofertas, porque hoje, gente, é a quarta da carne. Para você já continuar aí nesse clima de festa, de feriadão, tem promoções exclusivas. Para você marcar aquele churrascão já do fim de semana, chamar rapaziada, chamar os familiares. E você não precisa se preocupar. Quer saber o que o Proença preparou? Então, confira aí. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Outro filé friboi no Clube R$29,98. Coxa mole no Clube R$27,99. Pisteca suína no Clube R$11,99. Filé de peito no Tribê no Clube R$14,99. Quarta da carne, Proença Supermercados. Viu só? Então já vai preparando aí a sua listinha, já passa no Proença e já garante aquele churrascão do fim de semana. Ou, de repente, aquela carninha de panela agora à noite, nesse friozinho, hein? Vai bem demais, né? Então, para você conferir todas as ofertas da quarta da carne, é muito simples. Entre agora mesmo no site do Proença e vai lá no ícone que tem ali a aba ofertas para você acompanhar e ver todas as promoções. E uma dica, aproveita aí que você já vai estar lá no site do Proença e já se cadastra logo no Clube de Fidelidade do Proença para você ter muitas vantagens ainda, tá bom? Então, também pode conferir os benefícios de fazer parte do Clube de Fidelidade do Proença. Bom, gente, além dessas ofertas incríveis, ainda está rolando o aniversário do Proença e tem muitas promoções em todos os setores da loja. É só você visitar o Proença Supermercados mais pertinho aí de você e, claro, aproveitar. Proença Supermercados, há 64 anos, sendo o seu lugar para economizar. Agora, a gente fala de esporte aqui no Primeiro Impacto, porque atletas de badminton do SESI Rio Preto vão representar o nosso país nos Jogos Pan-Americanos. Eles terão a chance de medalha em seis categorias. A competição vai ser realizada no México de 11 a 19 de julho. Não é a primeira vez que a equipe de badminton do SESI Rio Preto marca presença nos Jogos Pan-Americanos Júnior, um importante evento multiesportivo para atletas do continente americano. A competição vai ser no México neste mês de julho. Em 2022, quando nós fomos pela primeira vez para a República Dominicana e hoje, dois anos depois, a gente com cinco atletas aumentou. Isso deixa a gente muito feliz, satisfeito. O primeiro Pan-Americano que a equipe participou foi em 2022 na República Dominicana com um atleta. Em 2023, foram três convocados. Agora, com cinco, isso demonstra a evolução da equipe. E para chegar em um torneio da modalidade, os atletas precisam treinar muito, além de conquistar bons resultados nos campeonatos estaduais e nacionais. Por isso, o treino é rigoroso. Eu sou bicampeão brasileiro, já fui pentacampeão paulista consecutivo e sou campeão de dupla masculina e dupla miss. Não, de dupla masculina a dez campeonatos invictos sem perder uma final. Eu espero que eu traga pelo menos uma medalha, né? Experiência sempre vou estar trazendo, mas com alguma coisa eu vou trazer. Aos 16 anos, o Eduardo é veterano da equipe. Ele já está fazendo história no badminton e tem o nome projetado internacionalmente na modalidade. Eu jogo desde 2015. Desde então eu não parei. Era quatro estaduais por ano, mais cinco nacionais, junto com o sul-americano que eu fui ano passado e o pan-americano que eu já participei também. Qual a expectativa agora do pan-americano? Ah, eu pretendo conseguir alguma coisa, porque eu estou treinando bastante. Apesar da pouca idade, a responsabilidade desses atletas é grande. Muitas vezes a ansiedade e o nervosismo também acabam se tornando adversários a serem encarados. Às vezes eu perco a cabeça, né? Mas é normal, é o meu normal. Tipo, eu fico nervoso dentro de quadro quando é campeonato grande. Eu fico muito nervoso e não consigo me, sei lá, concentrar no jogo. Nesse pan-americano eu vou disputar só a dupla masculina, porque na simples eu não classifiquei. É isso, boa sorte então para todos vocês. Ó, o meu sobrenome é de origem italiana, Pardini, né? Então, como... Aumenta o som aí, Paulinho. Aí, ó. O que te lembra essa musiquinha aí? Então, como um bom descendente de italiano e um bom brasileiro que sou, eu adoro uma pizza, seja com borda, com aquele azeitinho ali ou mesmo gelada no café da manhã. A pizza, gente, ela é muito consumida no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Inclusive, ela é uma das iguarias favoritas. E por isso, você sabia que ela ganhou um dia especial, exclusivo, exclusivo para ela? É isso mesmo, ó. Hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. Sobe o som. E muito bom, né? E o Lucas Piccolo e o Fernando Pessoa, eles receberam uma missão, diria, deliciosa, porque eles foram fazer uma reportagem com muito sacrifício para a gente mostrar, então, um pouco mais dessa história da pizza. Vamos ver. Massa fina ou grossa, com ou sem borda e uma variedade gigante de sabores. Já sabe do que eu estou falando, né? É a famosa pizza. E são diversas as maneiras de consumir o alimento. Qual que é o seu sabor de pizza preferido? É, brócolis com bacon. Com borda e massa um pouco mais fina. Massa fina e bem recheada. Melhor. O processo de produção da pizza não é tão complexo quanto parece. O Rodrigo é pizzaiolo há 15 anos e garante que dá para fazer uma pizza boa e simples até em casa. A base é composta por farinha, água e sal. Três horas de fermentação já são suficientes. Depois, é mão na massa. Baixa a massa, né? Tira ela, separa os bolinhos, né? Que cada bolinho é uma pizza. Separa, coloca nas bandejas, deixa ela fermentar, deixa ela fermentar no caso, para as sete horas da noite, a gente pegar ela, abrir e deixar separadinho aqui, já para os pizzaiolos pegar elas, rechear e jogar no forno, né? E jogar no forno. E depois no forno ali, um minuto e meio, dois, a pizza já está pronta, já sai, vem aqui para o corte, finalizado, o garçom passa para os clientes. Nesta pizzaria, em Araçatuba, são mais de dez mãos no processo de preparo. São cerca de 160 pizzas por dia. Isso significa quase 5 mil por mês. Dados divulgados por uma empresa especializada em alimentos consumidos fora de casa, mostram que o Brasil é o segundo país no mundo no consumo de pizza, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A pesquisa ainda apontou que o sabor preferido por aqui é a calabresa. A pizza é uma iguaria que surgiu na Itália, mas só chegou ao Brasil em 1910. Em pouco tempo, o alimento caiu no gosto dos brasileiros. Atualmente, são mais de 34 mil pizzarias espalhadas pelo nosso país. E com a popularização da massa, surge a necessidade de inovação dos restaurantes para atrair mais clientes. O Vinícius é gerente desta pizzaria em Araçatuba. Além das pizzas doces, eles também investem nos flaps, que são uma massa folhada produzida pela casa. A gente tem mais de 30 sabores dele no doce, e a gente tem três opções dele no salgado, no rodízio. Isso daí dá para levar para casa também, o pessoal vem buscar. É o produto diferencial. O flap, para quem não conhece, é como se fosse uma massa folhada, enrolada e assada no forno a lenha. E além do sabor, a iguaria também gera muita interação. Até porque ninguém aguenta comer uma pizza sozinho. A Daniela e o Artênio escolheram comemorar com pizza. Hoje nós estamos fazendo 24 anos de casado, né? E nós adoramos pizza, então nada melhor do que vir comer pizza aqui nesse local. Inclusive, essa massa foi uma das estratégias usadas pelo Artênio para conquistar a esposa. Eu e ela, a gente saía, inclusive, de uma padaria muito boa lá em Poste Caldo, no Rio de Minas, e ela vendia uma pizza. A gente gostava de comer dentro do carro, inclusive. Saía, nós dois comíamos, trinchava uma pizza inteira. O Santiago é personal, mas sempre que vai sair um pouco da dieta, faz questão de unir os alunos em uma pizzaria. Sempre que tem algum tipo de confraternização, aniversário, a gente se reúne aqui. Até porque todo mundo gosta de pizza, geralmente todo mundo se identifica, e é um meio de se comunicar também, de se reunir todo mundo. Independentemente do local ou da companhia, o que importa mesmo é que tudo acabe em pizza. Afinal de contas, você já viu alguém triste comendo uma bela pizza? A pizza é algo que reúne as pessoas, fora que hoje a pizza, a pizza tradicional brasileira, ela é muito versátil. Então, se você está com vontade de comer qualquer coisa, hoje você acha qualquer sabor de pizza. Então, acho que por isso que a pizza é tão amada pelos brasileiros assim. Hum, deu aquela aguinha na boca. A minha preferida é a pizza de marguerita. Ô, Fernando Pessoa, vocês não mostraram aí, mas eu tenho certeza que vocês forraram a barriga lá na reportagem, não foi não? Com certeza, é claro. Com certeza o Lucas também. Não mostrou, mas chegou com a pança cheia de tanta pizza que eles comeram lá. Gente, vamos aqui ver a mensagem do pessoal de casa, a participação aqui no Primeiro Impacto. Agora a Sabrina de Arasatuba. Bom dia, um ótimo dia com esse tempinho friozinho. Manda um abraço para o papai da Isabela, que está viajando. Está aí a participação da Sabrina aqui no Primeiro Impacto. Agora quem manda a mensagem aqui no nosso WhatsApp é a Bruna de Tupi Paulista. Eu queria que você mandasse um beijo para a minha mãe Adriana e para os meus filhos da Vielô e a Pérola. Bom dia para vocês. Bom dia, Bruna. Obrigado pela sua participação. Agora mensagens da Rosângela de Birigui. Olá, bom dia. Sempre assisto o Primeiro Impacto. Ótimo dia a todos. Valeu, Rosângela. Obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Impacto. Tayla de Arasatuba. Um beijo para vocês. Adoro o programa. Valeu, Tayla. Obrigado, viu? Núbia de Rio Preto também participando aqui. Meu aniversário foi ontem. Pode me mandar parabéns? Sou muito fã do seu trabalho. Estou te assistindo. Claro que sim. Feliz aniversário. Parabéns. Que Deus te abençoe muito. Viu, Núbia? Até mais. Gente, por hoje é só. Acabou rapidinho, né? Uma excelente tarde. Tchau, tchau.